Se você for olhar pelo número de usuários, você bem citou, 3 bilhões, o valor do dano será muito superior ao que o Facebook teve. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil, aqui pela Rádio Nacional. O apagão digital é um assunto que está na boca do povo. Por isso é que trouxemos um especialista para explicar quem paga a conta do prejuízo. Porque não foi simplesmente o Facebook que sofreu o prejuízo e quem depende justamente dessa tecnologia para poder tocar os seus negócios. Por isso é que trouxemos a participação do doutor Alexandre Ateniense, que é advogado especializado no direito digital. E ele explica direitinho, tintim por tintim. Vamos conferir? Já direto ao ponto, doutor Ateniense. Com toda certeza, milhares de pessoas sofreram prejuízos. Vamos fazer o recorte aqui para o nosso país. Esse prejuízo que foi causado por conta desta falha do Facebook através das suas mídias sociais. Quem paga, doutor Ateniense? Bom, vou tentar analisar vários lados dessa história. Eu, antes de entrar nessa entrevista, estudei bastante os termos de serviço, tanto do WhatsApp, Facebook e Instagram. Na verdade, são todos geridos por uma única empresa, que é o Facebook. Se basearmos pelo texto do termo de serviço, que é o documento que vincula as técnicas legais envolvidas quanto ao uso dessa ferramenta, é muito claro que, da parte dos fornecedores de serviço, eles dizem que não se responsabilizam por luxo de sessão, prejuízo de emergência, imunizações punitivas ou danos especiais ou indiretos decorrentes ou relativos a tudo que tem de prestação de serviço da plataforma. Agora, essa cláusula, para mim, ela não pode ser considerada como uma cláusula aplicável de forma irrestrita. Existem inúmeros casos casuísticos, inúmeros casos de cada pessoa que tem como justificar o dano que sofreu e, consequentemente, uma vez comprovada a extensão do dano, acho possível, sim, que entre com essas reivindicações terceiras, sobretudo porque, apesar do serviço ser gratuito, no caso do WhatsApp, hoje há uma exploração de recursos com investimentos financeiros. A mesma coisa para aquelas pessoas que fazem, por exemplo, link patrocinado no Facebook e também no Instagram, não podemos dizer que o serviço é gratuito e, por isso, ele não pode indenizar qualquer falha de serviço. Então, vejo sim, desde que, segundo as decisões dos tribunais brasileiros, se comprova a extensão do dano, ou seja, dano moral, ele é aplicado, mas ele não pode ser presumido, ele tem que ser comprovado. Essa é a tendência que existe hoje nos tribunais, mais do que simplesmente uma outra hipótese, que tem uma corrente também, mas em menor número de decisões, que é, basta ocorrer um incidente que o dano por si só está comprovado. Eu vou mais pela primeira hipótese. Então, apesar do Facebook dizer que teve um prejuízo de 6 bilhões com essa pagão de 6 horas, certamente, se você for olhar pelo número de usuários, você nem citou, 3 bilhões, o valor do dano será muito superior ao que o Facebook teve. Por isso, então, que pode acontecer essas iniciativas de reivindicação de terceiros que fazem uso do serviço. Uma outra hipótese também, que poderia existir, é um dano moral coletivo. Só que acontece que, nesse caso, uma associação, um PROCON, ou um SENACOM, ou um órgão do Estado, ou mesmo que represente um grande número de pessoas, poderia também entrar com esse pedido de indenização, uma vez que vários de pessoas associadas teriam sofrido esse dano. Porém, é de se ressaltar que, se por acaso ocorrer essa hipótese, o valor da condenação será revertido para um fundo de direitos difusos, e não para o próprio cidadão que seguiu prejudicado. Então, o caminho do cidadão é procurar a justiça, com a comprovação da exceção do dano, o investimento, por exemplo, que fez uma propaganda, não liga, patrocinado, e, consequentemente, buscar ressaltimento, não só pela questão envolvida ao investimento, que não foi revertido da forma como foi prometido, mas também pela extensão do dano que sofreu. Agora, para poder, justamente, ter provas desta extensão do dano sofrido, como realmente ter este material, que, com toda certeza, será a base para que a justiça faça, portanto, o seu julgamento, doutor Ateniense. Eu diria que existem várias formas de preservar uma prova com evidência dessa natureza. A primeira delas seria, por exemplo, aqueles que fazem investimento em campanhas de publicidade, sobretudo no Instagram e no Facebook, tem a prova do investimento e do compromisso do Facebook ou do Instagram de fazer a entrega de repasse, de destaques, de propagandas, de informações que chamam a atenção, no qual eles cobram por isso, que não foram cumpridos. Então, certamente, na conta tem lá o quanto se gastou e por qual período de veiculação que isso poderia ser feito. Em relação ao WhatsApp, existem alguns serviços pagos, que também poderiam ser comprovados da mesma maneira. Agora, uma pessoa que tem, de repente, um negócio montado na conta do WhatsApp físico, se ele conseguir provar qual é o volume de vendas que tem diariamente, dependendo do WhatsApp, e isso representar uma perda significativa, talvez por essa paralisação de seis horas, é só trazer mais ou menos uma média de faturamento que aconteceu nos últimos dias, para poder dizer exatamente qual foi o tamanho da perda que o negócio dele teve em relação à paralisação de seis horas. Seguir por esse caminho, Paulo. Claro que não deixa de ser um assunto novo, este apagão, que acabou envolvendo milhões de pessoas por este mundo lá fora, e como eu disse, estamos fazendo aqui o recorte para o nosso país. Eu pergunto ao senhor, a nossa legislação, a legislação brasileira, de alguma forma, ela está preparada para que o nosso judiciário sustente realmente um debate dessa envergadura, doutor Ateniense? Eu não vejo nenhum problema quanto a uma carência de responsabilização, não reivindicação dessa forma. Eu acho que a outra lei é suficiente, sim, que isso é uma prestação de serviços, conforme qualquer outra que existe hoje, prestado nas plataformas digitais, no qual o prestador se compromete a fazer a entrega de repassos de informações para terceiros, e por esse motivo é uma falha operacional que deve ser indenizada, se for provocado a exceção de danos. O que acontece na sociedade hoje, Walter, é que o cidadão comum, ele não consegue ainda encontrar ou ter a cultura de reivindicar alguma compensação financeira por esses danos. Eu queria passar um dado interessante, que nesse evento recente que aconteceu do mega vazamento de dados, que atingiu a 220 milhões de brasileiros, eu fiz uma pesquisa recentemente e cheguei à conclusão que foram distribuídas 65 ações judiciais no Juizado Especial em São Paulo contra a Serasa, no qual se alega ter sido a responsável por esse vazamento, embora esse assunto ainda não tenha sido elucidado. Então, esse exemplo certamente já mostra um início de mudança de comportamento da sociedade para poder buscar a reivindicação por qualquer dano que o senhor teve em relação à questão de perdas e danos quanto aos serviços nas plataformas digitais, porque hoje as pessoas dependem muito disso. E por isso é algo que indenizaram sim essas cláusulas, ao meu ver, de limitar a indenização. Então, você imagina, eu olhei aqui uma cláusula do WhatsApp que ele falou que vou limitar ao máximo 100 dólares o valor pago nos últimos 12 meses por média de indenização. Na legislação brasileira não há essa aplicação de limite a certas indenizações. Isso pode valer com condições dos Estados Unidos, uma vez que o termo de serviço do WhatsApp é regido pelas leis da Califórnia. Agora, o próprio WhatsApp reconhece que essas limitações estabelecidas não podem aplicar a qualquer caso de países onde não existe esse certo máximo de indenização em casos como esse. O senhor falou nos Estados Unidos, onde, portanto, é a base, portanto, do Facebook. Quer dizer, poderia haver algum tipo de choque de legislação da brasileira com a americana quando chegar realmente a conta para ser paga por conta justamente deste apagão digital, doutor Ateniense? Não vejo problema algum quanto a isso, porque existe um artigo no marco civil da internet que é muito claro, parece que foi feito para o Facebook, que embora a empresa tenha sede, no caso deles, no Vale do Silício, na Califórnia, mas tem escritório de representação no Brasil ou tratam dados pessoais de brasileiros, o escritório local do Facebook responde por essa responsabilização. Então, o marco civil garante que a lei aplicada, quando se trata de serviço, consegue no exterior, mas ofertado para brasileiros com alcance da sua oferta no Brasil, como é o caso, tem que se aplicar à legislação brasileira e o processo corre no Brasil. Faço a última pergunta para o senhor, doutor Ateniense, já agradecendo pela atenção, quer dizer, para poder, de alguma forma, recorrer contra este apagão. A parte interessada tem tempo para poder, realmente, tomar essa decisão? Sim. Todo direito de ação no Brasil é limitado, porque se não for exercido, no caso desse caso aí, me parece, dois anos, vai prescrever o direito. Então, a orientação que a gente sempre faz é buscar a justiça, no caso de um terceiro que sofreu esse dano, e o mais rápido possível, fazer essa preservação dessas provas também, de imediato, porque quanto mais rápido for o enfrentamento jurídico, mais chances de recompensa ao dano que sofreu será alcançado. Essa é uma regra. Quem reage mais rápido tem mais chances de ser indenizado em situações como essa. Quem deixa para tomar essa situação um pouco mais à frente, precisa mudar a amostra de que, efetivamente, sofreu um dano considerável. Então, a minha recomendação é que essas medidas sejam tomadas de imediato. Fatioli, no Rio de Janeiro, pergunta, doutor Alexandre. Vamos lá, Fatioli. É que a queda do WhatsApp prejudicou muito as entregas no Rio de Janeiro, as queixas é de que o pedido por ligação era muito ruim, e o volume de pedidos nos aplicativos de entrega funciona para restaurantes, funciona para farmácias, que também entregaram para o telefone fixo, mas, no caso dos mercados, o prejuízo é maior. O WhatsApp é muito ativo como intermediário nesse tipo de pedido que cresceu muito com a pandemia. Nesse caso, o pedido de indenização é do supermercado ou dos clientes? E é preciso caracterizar claramente o pedido, inclusive com o teor do pedido e a urgência dele para chegar a movimentar uma ação? Fatioli, eu acho que há um direito de ação de ambas as partes, tanto do indivíduo que se tornou vítima pela não prestação de serviços, imagina se fosse um remédio, algo importante para poder afetar a tutela da saúde, da vida dele, como também por parte dos mercados, do supermercado que você falou, que se demonstrar, por exemplo, a extensão do dano que sofreu a partir de uma média de quantas se fatura, de quantas se arrecada naquela faixa de horário, como se fosse nos últimos sete dias, vinte dias, está configurado o dano, está configurada a extensão do dano. E, no caso da vítima, algo que possa ser mensurado em relação à falha na prestação de serviços que sempre ocorreu via WhatsApp, que também tem que ser demonstrada. O que eu quero deixar bem claro é que, mesmo existindo o direito de ação, o caminho é fazer uma prova robusta quanto à extensão do dano, que isso pode ser medido em termos financeiros ou em termos, por exemplo, de compensação por alguma questão envolvida uma consequência mais grave, para que isso sirva de prova de forma de convencimento que não está apenas se reivindicando, achando que essa é uma oportunidade de ter um bilhete premiado para poder simplesmente buscar a justiça e alcançar uma compensação qualquer. A comprovação da extensão do dano, para mim, é fundamental, para que dê exatamente os números que correspondem à perda que aconteceu. Não quero dizer, com isso, que só a interinemização vai ser limitada apenas ao valor que deixou de ganhar. Pode ser que, além disso, que seria, por exemplo, os danos materiais, poderia ser aplicado também, obviamente, uma compensação por danos morais, por toda essa situação constrangedora, que ineficaz, que aconteceu em relação a essa conselha. Doutor Alexandre Atenianse, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor, muito esclarecedor. O senhor falou em rede para a Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional São Paulo, Nacional do Alto Solimões, Nacional Belo Horizonte, Nacional Recife, além das emissoras que compõem a rede nacional de rádio. Ou seja, uma amplitude nacional e, com toda certeza, as explicações que o senhor trouxe, com toda certeza, também fizeram com que as dúvidas, de certa forma, cessassem por conta da maioria dos nossos ouvintes. Agradecemos ao senhor por essa gentileza, doutor Atenianse. Eu que agradeço, me sinto muito honrado de atender o seu convite, sobretudo para poder prestar conta a sociedade, de modo geral, nessa amplitude maravilhosa que a Rádio Nacional tem, para poder ensinar o cidadão a reivindicar seus direitos. Porque é uma situação nova e as pessoas, com o tempo, vão se conscientizando de que têm direitos em relação a isso. Do mesmo jeito que, em 1990, quando entrou o Código do Consumidor no ar, o consumidor não sabia antes disso quais eram os seus direitos a serem reivindicados. Então, é necessário uma nova reflexão sobre esses direitos e procurar a justiça, se for possível fazer a comprovação da extensão do dano. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí